E olha só, tá me acompanhando agora em casa, quero falar de oportunidade pra você, tá pensando aí no seu futuro? Tem que pensar, viu? Começar o ano com o pé direito, já pensando aí no planejamento, pensando na sua vida e tem dica boa, tá? O Instituto Federal de São Paulo tá com inscrições abertas pro vestibular 2022. São mais de 5 mil vagas aqui no estado. Rodolfo Pardini conversa com a gente mais uma vez. Aqui na região, algumas cidades têm oportunidades. Conta pra gente quantas cidades são, Pardini. É isso, Casa Grande, né? Das 32 cidades em todo o estado que oferecem vagas, aqui na nossa região são 4. Birigui, Catanduva, Presidente Epitácio e também Votuporanga. Nessas 4 cidades, as unidades do IFESP oferecem 640 vagas. Em todo o estado, são 5.040 vagas. Pra se inscrever, atenção, aí na telinha tá aparecendo o site, o endereço do site, que é o processoseletivo.ifesp.edu.br. Então, pessoal, os estudantes que têm interesse em cursar o IFESP esse ano, as inscrições vão até o dia 18, agora não paga nenhuma taxa de inscrição. São cursos bacharel, tem também da área de licenciatura e tecnologia. Do total de vagas, o IFESP tem uma coisa bacana, porque metade dessas vagas são destinadas exclusivamente pra quem, durante a vida e a formação do ensino fundamental e ensino médio, fez na escola da rede pública estadual, né? Que não foi na escola particular. Agora também há reserva de vagas pra negros, pardos, pessoas de baixa renda, indígenas e também deficientes. Inscrições, então, só pra reforçar, vão até o próximo dia 18 de fevereiro, exclusivamente lá no site do IFESP, que é o processoseletivo.ifesp.edu.br. A seleção dos candidatos vai ser por meio das notas do Enem, feitos a partir de 2017. Agora, quem zerou na redação, aí não pode se inscrever, porque esse é um fator de eliminação. Então, quem fez o Enem, as notas serão usadas pra seleção agora, pros cursos do Instituto Federal. Casa Grande. Legal, pessoal. Mais uma oportunidade de tantas outras que a gente vai trazendo ao longo dos tempos, mostrando pra você que é possível estudar, é possível se preparar pra um futuro melhor por meio da educação. Educação salva, a educação transforma, ainda mais com cursos gratuitos. Então, aquela história do, ai, não posso fazer o ensino superior porque não tenho possibilidade de pagar uma faculdade. Aí vai lá e tem essa possibilidade. Ah, mas as universidades públicas têm vestibular muito concorrido e muitas pessoas que tiveram ali a possibilidade de estudar na rede particular saem na frente. Por isso que no Instituto Federal tem essas cotas, tem essas reservas de vagas pra pessoas da rede pública de ensino e também pra pessoas, cotas raciais também que se enquadram nas características do edital. Pessoal, tem dúvida? Entra lá no site. Vou até colocar mais uma vez pra você bater o telefone da tela pra não se esquecer. Olha só, processoseletivo.ifsp.edu.br. Tá tudo detalhado pra você. Obrigado, viu, Pardini, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.